Salve família, tudo beleza? Começando mais o vídeo aqui do Sem Destino e hoje estamos aqui onde? Salve salve galera! Estamos na praia, na praia da Argentina, mas como assim? Não sabia que a gente ia ter praia? Tem, na Patagônia ainda, não é qualquer praia não, perto das neves, na praia e na Patagônia, ai ai, cada uma que eu falo nesse destino fala hein, chegamos aqui galera, pra quem acompanha os nossos vlogs, estamos na cidade, vira lá Angostura cara, que lugar top, e aí ficamos nesse lugarzinho aqui que é o Porto, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, esse estacionamento fantástico aqui da galera, é muito top, e esse cabelão aqui que eu ainda não cortei, como é que você corta as cabelões? Não, mas não tá, porque o dos dois eu vou deixar crescer, aqui nós é estiloso nos cabelos Olha aí galera, esse estacionamento, ali tem o banheiro, já fui ali descartar o porta-pode agora cedo, tem banheiro bem organizado, bem limpinho, lugar bem bacana, então ficamos aqui nesses dias, esse aqui é um ponto que não está marcado no Overlander, então já fica a recomendação pra vocês E dá aqui o celular, eu vou ter, a minha mãe disse que aqui nós é estiloso nos cabelos Olha aí, o meu já nem deixa aparecer Olha que gelinho Olha que gelinho O meu já parece no estilo moicana No rock and roll E podem falar do meu cabelo galera, mas a gente vai manter o cabelinho aí Tá no estilo Cabelo do momento Nossa, ó, novo momento aí, 2024 Cabelinho da família Cabelinho na régua Cabelinho na régua E hoje, amanhecendo por cá, o que a dona Jéssica está aprontando logo cedo pra nós aí? Vai fazer um bolo? Estou fazendo almoço e no meio do caos do almoço, vou fazer um bolo de fubá cremoso E dá uma bagunça gente, a casa Não reparem que ficou a louça da janta, que ontem ficamos sem bateria E no meio desse caos aqui do almoço, eu vou fazer um bolo de fubá cremoso Porque nós vamos tomar café com os nossos amigos na praia Isso aí gente, nós descobrimos uma praia na Patagônia A gente vai contar onde é, porque a gente quer mostrar pra vocês lá em primeira mão E vocês vão vir junto com a gente, nós vamos tomar um cafezinho lá, um videozão diferente Na areia, com tudo É, uma coisa que nós reparamos aqui, que a gente sempre vem falando em nossos vídeos Que a galera sempre usufrui muito dos parques, das praças, enfim E aqui também não é diferente Eles, mesmo com o frio, eles usufruem muito aqui do lugar aqui Então tem um lago bem legal aqui E a gente vai lá mostrar pra vocês aí aonde vamos passar o dia lá almoçando Almoçando não, almoçava isso aqui né É, e esse bolo Pra você tomar café só lá? Só tomar café da tarde E esse bolo de fubá cremoso gente Eu não sei se ele vai ficar maravilhoso igual o da outra vez né amor? É Mas ele é maravilhoso Pensa num bolo gostoso Então assim que a gente estiver pronto aqui, a gente vai mostrar pra vocês esse bolo de fubá cremoso E é muito simples esse bolo, essa receita Se ficar bom Fala se receita é mais básica que é pro bolo de fubá cremoso Se ficar bom e bonito, aí eu printo a receita e o Misalá eu coloco aqui na tela pra vocês É fubá, farinha de trigo, ovo, manteiga, queijo ralado Bate tudo, bote na forma, untada e leva no forninho Agora tem forninho Só que o Misalá não vai comer esse bolo, porque ontem ele tava falando mal do meu forninho Você não vai comer amor Eu vou Você falou mal o que do meu forninho ontem? Que você tá dando um... Nós tá tendo um problema aqui porque o aquecedor nosso tá passando a saída de gás por trás do nosso freezer agora E aí o que tá acontecendo? A geladeira tá trabalhando muito e tá descongelando dentro do freezer As coisas, na hora do banho descongela Na hora do banho, na hora que ela... Mas aqui porque tá frio, a Jéssica fica usando muita água quente da torneira Então o aquecedor fica em momentos passando água toda hora o ar quente ali atrás do freezer Então aí eu falei pra Jéssica, nossa poxa vida, eu podia ter deixado o que tava antes Pelo menos a geladeira ficava debaixo do cooktop e não tinha esse problema Só que eu não teria bolo de pipa cremoso Agora vamos ter que mexer todo o mecanismo aqui da casa Na hora que sair esse bolinho, gente Porque da outra vez que eu fiz... Mas antes você tinha o que? A vigorosa Eu fiz ele na vigorosa da outra vez Foi aqui na Argentina que eu fiz Quem comprou a vigorosa por causa da dona Jéssica? Comentem aí Mas aí eu não gostei dos bolos na vigorosa Porque ele fica cozido e não assado Mas acho que é por causa do tempo também, né? Vamos ver hoje como vai ficar Mas enfim, é isso aí, mais um vlog pra vocês Já deixa seu like, seu comentário Bora ver esse bolo como é que vai ficar Se vocês forem fazer o bolo aí, ele fica assim mesmo, tá gente? Uma água Ele fica bem líquido mesmo Esses carocinhos aí é o queijo parmesão ralado Ó, é bem líquido mesmo, tá? O que mais faltou na receita? É que vai um litro de leite, exato Eu vou deixar... Vou mandar uma foto pro Misael da receita printada E daí ele deixei na tela pra vocês Mas ele fica assim, ó Bem líquido Com essa crostinha aqui, tá vendo? Só que a maia tá torta Vamos ver como que vai assar, né amor? E vai com o forninho E 40 minutos, 180 graus Nossa senhora, véi Vamos achar um cantinho Olá Chegamos aqui num lugarzinho Onde vamos fazer... Tomarmos um cafezinho da tarde A gente já mostrou isso aqui no outro vídeo aí, galera Olha que lugarzinho top Desculpa o vento Patagônia Vento de rachar, né? Vai ficar aqui nesse cantinho aqui, ó A gente tem menos vento Pra gente poder tomar um cafezinho da tarde Tipo de rachar, né? Vou deixar aqui, ó Então... Tentou... 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 E o bolo deu certo Parecia que ia dar errado naquela hora Que ficou bem líquido Mas depois que assa lá, fica bom E fica bem cremosinho Ficou bom, amor? Muito bom Muito bom E esse está sendo o nosso café na praia Eu falei para vocês que tinha praia na Patagônia E areia Só o vento que não está ajudando muito Está ajudando muito Música E depois do café da tarde na praia Passamos uma noite fria e tranquila de novo, né amor? É isso aí E agora vamos sentindo Bariloche Isso aí, Bariloche é o ponto do momento agora Vamos lá desbravar Conhecer um pouquinho Fica para vocês mais uma vez a recomendação aqui de Vila Langos É linda, é linda, é linda, é linda Lugar muito gostoso, muito bacana Tem esse ponto de referência para vocês É o porto, tá bom? Coloca como porto aí que vocês vão chegar aqui nesse lugar aqui E estamos indo para Bariloche com medo Porque todos os viajantes nós encontramos aqui na Argentina Os brasileiros Todos falaram para nós Gente, Bariloche é só uma passada Vocês não dá para ficar porque lá tem muito assalto Muita violência Enfim, estamos indo com a intenção de ficar mais do que eu só uma passada, né amor? Tem vários rolês para nós fazermos por lá Tanto quanto o passeio São Chico lá Que é em conta dele O circuito do Chico O circuito do Chico lá, né? E conhecer também a cidade Bariloche Que é uma cidade famosa e turística, né? Porém, é uma cidade atualmente, agora, está ficando muito perigosa Todo mundo que vem para a Argentina quer Buenos Aires e Bariloche, né? E nós não conhecemos nenhuma das duas Então queremos aproveitar Mas se Deus quiser, ele vai reservar um cantinho Que nós possamos ficar sem nenhum problema É isso? Bora, Dora Bora Viemos daqui, ó Sentindo a cidade Vila Angostura E tem uma parada aqui Obrigatória Que é o letreiro da cidade, né galera? Olha que lindo esse lugar Aqui foi alguns amigos nossos também Que passaram por aqui E dormiram nesse lugar aqui, ó Tá vendo? Dá para dormir por aqui Só que nós trocamos lá no centro da cidade Fomos lá no Porto, né? Tem um centro também que eu falei para vocês Só não pode dormir bem na avenida principal Fora isso aí Você consegue outros lugares aí, ó Mas olha que show de bola isso aqui, gente Olha que top, cara Olha as lanchas gigantes lá embaixo, lá, ó Aqui tem uma descidinha aqui Que o pessoal acha que desce Para soltar o barco aí O jet ski Olha a vista desse lugar Fenomenal, né? Dá um zoom para vocês do outro lado lá Acho que é mais parte de hotelaria Olha isso, ó A vista do hotel Tanto ali Ao lado de cá também, gente Olha Fenomenal, né? Vila Angostura Fica a recomendação para vocês Foram três lugares que a gente Ficou surpreso, né? O Ninho de Los Andes San Martim E Vila Angostura Que é um dos lugares que você Tem que vir passear Você tem que vir conhecer Vale muito a pena Esse roteiro da Ruta dos Sete Lagos Como a gente falou São mais outros lagos Que tem aqui nessa região Mas o nome, né? A cidade ali A Ruta dos Sete Lagos São os lagos principais Que a gente mostrou para vocês No nosso canal aí Então bora fazer uma foto Aqui para o nosso Instagram E aí seguir viagem Então sentido aí A Bariloche Bariloche Já tem um lugarzinho Onde nós queremos parar Que é próximo do letreiro Da entrada da cidade E aí depois a gente vai ver Certinho lá E mostrar para vocês O que é mais lindo é as montanhas com ébio ali ao redor da internet E mais lindo é as montanhas com ébio ali ao redor da internet Uma paradinha aqui Pra nós avistar essa vista aqui E esse som, hein? Nossa, lindo demais Lindo demais Olha esse paraíso, família Olha, cada curva é um lugar mais bonito Que o outro, nós temos que parar Pra poder registrar pra vocês Como vocês sabem, o vento da Patagônia é bravo, né? Não tem jeito, mas olha que vista Olha isso aqui, fenomenal Fenomenal, gente Lindíssimo Tá caindo aí, Jéssica? O vento da Patagônia tá derrubando O vento tá derrubando a Jéssica aqui Afinal que eu estou magrinha Aqui é uma paradinha Aí a gente encosta aqui E pode apreciar Esse paraíso aqui, gente Encantado com isso, hein? Encantado, lindo, 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 lindo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E daqui de cima, ó, já conseguimos avistar Bariloche É Bariloche, né? Bariloche? É... Ah, não começa com esse negócio de nome de cidade, não? Porque o Mendonça até hoje eu não aprendi É Bariloche Mas essa ainda não é cidade A cidade é lá Vai lá, gente, olha lá Mas aqui é entrada Já entramos já? Mas já estamos em Bariloche Então na província de Rio Negro Que nem Mendonça, é diferente Antes de chegar em Bariloche Tem uma pequena cidadezinha Chamada Dinawap Que fica a 16 quilômetros de Bariloche E aqui Já deixar pra vocês aí Porque Bariloche, como a gente comentou Em outros viajantes também Que é mais perigoso a cidade Então dá pra dormir nessa cidade aqui Em Dinawap E turistar lá em Bariloche Aqui falaram que é mais tranquilo Aí você vai ver, ó Tem supermercados Tem postos de combustível E ela fica a 16 quilômetros Tá aqui, ó No GPS, tá aqui dando 15, na verdade, né? 15, 16 quilômetros aqui de Bariloche Chegamos aqui em... Qual é o nome? Bariloche E agora minha mãe vai comprar uma cereja aqui Que tá aparecendo com uma cara deliciosa Aqui tem cereja Cerejinha Framboesa E até frutilha Isso é bom demais Chegamos em Bariloche Centro da cidade Agora estamos atrás aí de... De gás, galera Pra quem sabe aí nosso gás É desse botijão aqui da Argentina E a gente sempre troca ele nos postos IPF Mas passamos do primeiro ali e não encontramos Vamos mais adentro aqui da cidade E ver se nós conseguimos aí trocar Porque estamos sem gás pra cozinharmos Esquentar banho E mesmo a gente tendo a garrafa, né? O botijão aqui da Argentina Não é tão simples assim conseguir o gás É Se você tiver com o gás branco Você só troca no posto IPF Se você tiver com outras cores Amarelo, roxo, vermelho O posto IPF não aceita Aí tem que trocar nas dispensas Aí você tem que trocar Nesses lugarzinhos pequenininhos aí Tipo, essas mercearias Que tem É isso que dispensas Dispensas É isso aí Se embora pro centro Então aqui nós encontramos Outro lugar pra gente Achar o gás O terceiro posto de combustível IPF Que paramos e não encontra O gás, galera A gente conversou com o frentista aqui E falou que talvez Pode ser que aqui a gente não conseguiu encontrar E se encontrar de outro Pode ser que a gente encontra amarelo, vermelho E aí é o grande problema Que depois Quando a gente for nos próximos IPF Eles não aceitam esse prato Então estamos aguardando aqui Colocamos no GPS Senão você consegue encontrar Uma refinaria aí Em outro lugar Mas olha essa vista daqui Poço IPF daqui Com essa vista desse lago maravilhoso Estamos aguardando aqui Pra ver Se aqui do lado Aqui tem Nos supermercados Mas enquanto isso Eu estou Falando aqui De um emprego Que está precisando aqui Bastante na Argentina Se você É pedreiro E está Precisando de serviço Aqui tem muito serviço Tem um senhor Que trabalha sozinho ali Está precisando de ajuda Também Para rebocar as paredes lá Só que para rebocar as paredes É pendurado na corda Galera Olha lá Olha só Rapaz do norte Haja coragem Olha isso Lá no Brasil Os caras fazem os andames Para subir em cima Que o cara vai pendurado É na corda mesmo Olha isso aqui O paredão Você está doido Ele chacoalha a corda Para lá Vem para cá Vai para lá Vem para cá Está precisando aí gente Quem quiser mandar o currículo Olha aí Será que dá para deixar o reboco certinho Alinhadinho ali Chacoalha a corda desse jeito Estamos nós aqui em Bariloche Passando perrengue do que? Do gás Nós somos uma IPF E o cara disse que aqui na cidade Não tem nenhum lugar Que troca o gás Mas nós somos brasileiros Não desistimos Mas o que eu quero te contar Para vocês é outra coisa Aí eu falei para o Miser Eu falei amor Estamos com fome Temos que comer alguma coisa E aonde você me convidou Para ir comer IPF Ah esse é o melhor restaurante do mundo Aqui né gente Isso aí meu povo Então é uma hamburguesa Eu tento Vocês estão vendo que eu tento Mas nós estamos sem gás Não tem como fazer um arroz Um feijão Nada Porque sem gás Sem dinheiro Sem café Nós estamos sem tomar café Da minha irmã Já acordou e Estrada hoje E aí Vamos embora Vamos comer um Pelo menos ali É baratinho 16 reais Um lanche Agora então Comer um hamburguês No IPF Esse aí é o Rolê romântico Do Família Serestina E continuamos a nossa saga Atrás do gás de cozinha Já fomos em uns 5 lugares E nada Hoje não vai ter banho quente Não vai ter comida O Misa foi em outro lugar Vamos ver as notícias Quando ele voltar Chegou então o senhor Misael Aqui com a má notícia De que não teremos gás Esse final de semana E hoje sexta-feira Para o final de semana Acredito eu Que não vamos encontrar Galera Mandaram a nós Para vir no último Aqui no último lugar Aqui é o posto de Axon Gasolina Axon Vamos ali dar uma olhada Se vai ter Não acredito eu E Para envasar Aqui em Barilote Você foi envasar o seu gás O seu do Brasil É 2.500 pesos Cara Por Por quilo Por quilo E o nosso Se a gente encontrar Vai ser por 5.000 Sabe quanto a gasolina Super aqui agora 558 pesos Essa semana Deu um estouro Na queda do peso Foi lá embaixo A gente trocou hoje Por 209 E a gasolina subiu 30% A inflação A inflação está assim Loucura Só que não se iluda Porque a gente troca Um real Que na última troca Que a Jéssica fez Um real Por 200 pesos Mais ou menos Só que Como a gente falou Você troca um real Por 200 Só que a gasolina Então para nós brasileiros Acaba ficando sempre O mesmo valor Mas assim É nítido Que as coisas subiu Que a inflação Deu um Agora vamos no último posto Então ver se acha O nosso gás Não tem banho quente Não tem café quente Não tem nada Não tem comida Encontramos o lugarzinho Para a gente poder Passar a noite Vai ser esse lado aqui Desculpa o vento aí galera Está muito forte É na costaneira aqui De Bariloche Tem alguns outros Motorhome ali E olha que entardecer legal Só que está muito vento Muito vento mesmo Parece que estamos No mar aqui Olha que show Galera Lindo 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 Então a gente vai encostar Aqui por aqui Passar a noite por aqui E a gente quer conhecer Esse outro roteiro Que é bem turístico Que é bem bonito aqui No centro galera Não tem como dormir Cidade grande É mais turístico É mais movimentado Então pode ser também Que seja um pouco Meio perigoso Então a gente vai ficar Nesse cantinho aqui Aí passamos a noite Amanhã Seguiremos aí Não conseguimos O nosso botijão de gás E como é que ela vai fazer? Vai ficar sem comer Nós temos uma Estratégia né Mas essa estratégia Ele vai apanhar Vocês vão ver Lembra que eu trouxe Um fogareiro pra ele? Pois ele quer usar O fogareiro E usar minhas panelas junto Vamos ver Mas vai ser a única solução Gente Gente Aqui é o mar Porque tá salgado Tá salgado não Aqui é água salgada Não A água tá salgada É É uma praia É uma praia É uma praia É uma praia E tá frio? Muito Muito frio né Agora se o Enzo For lá e dar um tibum Ele merece um prêmio E aí Zuzo Tem coragem? Qual seria esse prêmio? Prêmio? Não sei qual seria Mas merece Merece Então vai dar um tibum Eu acho que o meu prêmio Eu quero Bater 50 mil Nesse canal Ixi Esse prêmio Tá meio devagar Esse prêmio Tá devagar Gente Por favor Ajuda a nós Bater a 50 mil Aí pessoal Deixa aquele like Aí você vai dar um tibum Nesse rio gelado aí? Eu dou O que vocês pediam Eu faço Vai dar um mergulho Quero ver então Gente Mas tá frio de verdade Olha que lindo aqui Olha essa cordilheira Olha que lindo gente Olha Um pouquinho de neve Muito toque Ali fica a catedral Ali ó Aquela ali é a catedral De Bariloche Bem bonito também Vamos ver se amanhã A gente consegue passar lá Andar um pouquinho a pé E mostrar pra vocês Tá bom? Hoje tava ventando Nós ficou correndo O dia inteiro aí Atrás de gás Chegamos aí de viagem Mas bora se organizar E achar o lugarzinho Pra gente passar a noite With you I wanna stay with you With you I love the way That you